Se nascei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só milhão de mim enganou e solou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada E foi embora, deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada E foi embora e deixou os boletos da casa A pisadinha, a pisadinha no ar E foi embora, deixou o dia Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só milhão de mim enganou e solou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada E foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada E foi embora e deixou os boletos da casa E foi embora e deixou os boletos da casa